Quero desejar um bom dia a todos os presentes dessa audiência pública. Agradeço ao deputado Capitão Samuel pelo convite a mim feito. E dizer que realmente esse assunto é um assunto muito importante para a sociedade. Nós estamos vendo uma atualização de novos costumes, culturas, e vemos que a sociedade, em pleno século XXI, ela tenta, de alguma forma, reformular uma nova maneira de se ver opções, escolhas e decisões pessoais. E o que eu quero dizer nesse momento é que opções e decisões, elas são pessoais e não podem ser impostas por nenhuma outra pessoa. Essa audiência que nós estamos acompanhando hoje, vemos que está sendo discutido, como a senhora Maria acabou de dizer, que para muitos pode ser algo importante. Mas, ao meu ver, eu acho que existem coisas que são muito mais importantes do que discutir quem vai utilizar um banheiro para fazer xixi e cocô. Me desculpe falar dessa forma. A querida psicóloga Marcela Carvalho, você acabou de dizer que você foi expulsa ou saiu de casa, desculpe se eu não estou usando a mesma colocação que você usou, por ser mulher lésbica. Você acabou de usar a palavra inicial mulher. Você pode ser lésbica, você pode ser gay. O homem gay continua sendo homem. A mulher lésbica continua sendo mulher. E eu acredito que isso poderia já se dar um ponto final em qualquer discussão realizada nesta casa, para que as pessoas tenham essa consciência de que mulher utiliza banheiro de mulher. Homens utilizam banheiros de homens. Estava fazendo uma pesquisa rápida, peço desculpa pelo meu atraso, estava em uma reunião virtual. No Congresso Federal, foi apresentado por um deputado, David, do pessoal do Rio de Janeiro, justamente uma pauta sobre esse assunto. O STF, em nome do Fux, do ministro Fux, ele pediu a vista do processo, do projeto da PL, justamente para que fosse avaliada. Eu acredito que nós estamos vivendo momentos pós-pandemia, deputado Capitão Samuel, que poderíamos falar de outros assuntos. Eu não sou contra a opção sexual de cada pessoa. Se você deseja ser homossexual, lésbica, quem sou eu para obrigar você a ter a sua opção sexual? Eu sou cristão. Eu sou evangélico. Eu jamais obrigaria qualquer pessoa a se tornar evangélico, porque sou evangélico. Jamais obrigaria qualquer pessoa a ser católico, porque eu sou católico, ou espírita, porque eu sou espírita. Então, cada pessoa tem a sua decisão, a sua opção. Mas, porém, eu, como estou à frente da comissão em defesa dos direitos da criança e do adolescente do município, de Nossa Senhora do Socorro, no mandato eletivo como vereador, eu quero me pronunciar aqui nesta Casa de Lei, agradecendo mais uma vez o seu convite, deputado Capitão Samuel, dizendo que nós temos assuntos muito mais importantes, não desmerecendo aqueles que defendem essa bandeira, mas temos outros assuntos que podem ser colocados como prioridade. Muito obrigado. 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 Obrigado.